Música Mesmo assim, imponente, tem gente que passa por ele e nem percebe. Sabe me dizer de quem é esse busto aqui? Não, não. Não conhece? Não. Mas já tinha observado aqui? Também, não passa aqui, nem tinha visto isso aí. E olha que o busto está na principal praça do centro de Uberlândia. Sabe de quem é aquele busto ali, ó? Não sei. Não? Nunca observou? Nunca reparei. Apesar de algumas pessoas nunca terem observado essa escultura, ela está aqui há bastante tempo, desde 1972. Uma homenagem a um célebre uberlandense. Um artista que a trajetória não passou despercebida. Dezenas de peças de teatro, mais de uma centena de filmes. Eu estou falando de um grande homem de 1,54m de altura. O Grande Otelo. Pense num sujeito sem vergonha. No melhor dos sentidos, viu? Grande Otelo alçou voos inimagináveis a um artista brasileiro até então. Agora pensa para um pobre e negro num Brasil de quase 100 anos atrás. Naquela época que cada um tivesse a sua arma para enfrentar as dificuldades. A de Grande Otelo era o carisma. Ele era muito simpático, muito extrovertido, muito gentil, né? Eu fazia um servicinho para um, para outro. Eu gostava de fazer discurso, de cantar. Quer dizer, era uma pessoa assim muito divertida. Criado apenas pela mãe, uma cozinheira, Sebastião Bernardes de Souza Prata nasceu em 18 de outubro de 1915. Eu disse o sobrenome Bernardes, né? Mas, na verdade, era Bernardo. E isso ele mesmo explicou numa entrevista em 1977. Sebastião. Isso eu sei que é meu nome de batismo. E na minha assistência de batismo havia Sebastião Bernardo da Costa. Para começar, eu não gostava do Bernardo. E o da Costa, que era da minha bisavó, Silvana da Costa, eu achei de trocar também. Então, quando o doutor Getúlio propiciou a todos os brasileiros que se registrassem com uma testemunha, eu fui e fiz o registro que eu gostaria, do nome que eu gostaria de ter. Costando, então, Sebastião Bernardes. Eu tirei o Bernardo e eu gostava muito do Arthur Bernardes. Na minha infância, no meu entusiasmo de criança, na minha incompreensão, eu gostava muito do Arthur Bernardes. Sebastião Bernardes de Souza, que era o nome da mamãe, Maria Abadia de Souza. E prata, Sebastião Bernardes de Souza, prata. Eu estou aqui no bairro onde o Grande Otelo nasceu em Uberlândia. Na época, nem o nome da cidade era o mesmo. Se chamava Uberabinha. Pelas ruas do fundinho, que o pequeno Tião fazia uma graça aqui, outra ali, para levantar uma graninha. Aos nove anos, ele foi assistir uma peça num hotel que ficava nessa rua. Era uma companhia itinerante de teatro. Lá ele perguntou se poderia se apresentar também. Foi aí que enxergaram nele mais que um moleque engraçado. Um talento diferente. Ele, inclusive, se apresentou lá, né? Foi chamado lá para ajudar em alguma coisa. E gostaram dele e levaram ele. Daí ele passou por outras famílias em São Paulo, até cair na família do Jardel Gércules, que era o pai do autor Jardel Filho. E ali, parece que resolveram estimular aquela queda, aquela facilidade dele de se apresentar em público, né? Desde criança que ele era assim. Então, aproveitaram essa oportunidade e acabaram levando ele para o teatro, né? Com estímulo, num grande centro, ninguém segurou mais o mineirinho. Ele passou a ser disputado para produções do Rio e de São Paulo. Grande Otelo era um showman. Além de atuar, cantava como poucos. A voz? Ah, essa foi até motivo para o apelido. A inspiração do nome, que depois virou marca registrada, vem da ópera Otelo, baseada na obra de William Shakespeare. Quando ouviram o Tião cantar, logo compararam sua potência vocal com os mais talentosos tenores. Primeiro veio o apelido, Otelo, mas ainda não acharam que era o bastante. E ele cantava com uma voz muito forte, então começaram a chamar, mas você tem a voz do Otelo. E um dia, quando foram apresentar ele no teatro, o Jardel apresentou ele como o Grande Otelo. E colou. Grande Otelo foi figura marcante no teatro e no cinema. Fez 120 filmes, um até nos Estados Unidos, dirigido por Orson Welles, quando o cinema americano era fechado para artistas sul-americanos. E as parcerias inesquecíveis de Grande Otelo, hein? Os longas de comédia ao lado de Oscarito eram um sucesso. Por que és tão pesado? Bruno, posso passar isso lá dentro. Vai, Bruno. No cinema novo, o inesquecível Macunaíma foi protagonizado por ele, que viveu um herói de caráter duvidoso. Você não fala, menino. Ai, que preguiça. Já na música, o baixinho estava sempre bem acompanhado. Na lista de belos duetos, tem Ângela Maria. Versi Gonçalves. Ai, 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 vai bem. Deixa, ai, 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 como está. Ai, 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 vai bem. Não me toque na, ai, ai, ai. Gal Costa. E depois, o que será de nós dois? Seu amor é tão frugaz e enganador. E até Xuxa. Mas há muito branco, compensa na peça. Tu é preto e teu gosto, ninguém te contesta. Mas há muito branco, compensa na peça. Em 1993, quem fazia todo mundo sorrir, fez um país inteiro chorar. Com 78 anos de idade, 70 de carreira, Grande Otelo ia receber uma homenagem internacional no Festival de Cinema, na França. Quando o nosso artista desembarcou em Paris, ele sofreu um infarto fulminante. Caco foi flanelinha no enterro de Grande Otelo. Ele, que sempre ganhava um trocado na porta do cemitério, se lembra que aquele dia a movimentação estava diferente. Foi um dia atípico para a cidade, né? Porque, assim, várias artistas que vieram no sepultamento dele, pessoas que foram lá, que nem conhecia, nem sabia que o Grande Otelo era de Uberlândia, né? Então, assim, foi um dia atípico para mim, para a minha vida. O flanelinha procurou saber quem foi Grande Otelo e se encantou. A mão que recebia moedinhas hoje segura a lata de spray. No grafite, ele expressa toda a admiração e faz bonito. O Grande Otelo foi estampado por Caco na passarela da Avenida João Naves de Ávila, lugar movimentadíssimo da cidade. Uma coisa colorida e também a cultura do Uberlândia, né? Que é o Grande Otelo, né? Conhece o Grande Otelo? Conheci, assim, do teatro, na televisão. A ligação do uberlandense que partiu cedo com a sua cidade está sendo reforçada, por iniciativa de artistas de Uberlândia mesmo. Nos muros da Universidade Federal, várias faces de Grande Otelo representam a versatilidade do bom malandro. No ambiente acadêmico ou numa grande avenida, ali está ele, com os olhos expressivos e sorriso aberto. Retratar ele aqui mostra que ele foi um percursor no que tange o cinema nacional. Ele fugiu daqui da cidade para ir para fora, né? Para tentar a vida e ele, com certeza, ele deixou um legado, né? Podem até não perceber o busto no centro da cidade, mas o que não podem é contestar as conquistas desse homem que aqui nasceu. Logo ele foi embora, sim, e sabendo que precisava mais do que sorte para vencer. Foi corajoso, insistente e, acima de tudo, talentoso. 26 anos depois de sua morte, ainda é considerado um dos maiores atores que esse país já teve. Grande não foi só apelido. O Grande Otelo foi a grande expressão cultural nossa no teatro. Até hoje, a maior figura, né? Eu não me considero nem muito engraçado, nem mais engraçado. Eu acho que eu sou um sujeito que gosta de fazer os outros rirem. Acho que eu sou um sujeito que gosta de fazer os outros se sentirem felizes. E se rir é uma maneira de fazer alguém feliz, eu gosto de fazer graça, eu sou engraçado. Tchau! Tchau!